Bem, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer uma jogatina da máquina de Tekken 7. Vamos experimentar o Akuma aqui, ver como é que ele está. Já faz um tempo que ele saiu nos fliperamas, mas só hoje que vamos trazer aí uma jogatina para vocês. Estão aqui os personagens que já tem selecionado no jogo, então. E aqui está o Akuma. Espero de coração que vocês estejam me ouvindo bem aí, porque está uma barulheira infernal aqui no lugar. Nem eu estou me ouvindo direito, mas eu estou gritando aqui. Mas enfim, como é que funciona a máquina aqui então? Ele não tem aquele modo arcade que a gente costumava ter antigamente, nem nada. O que a gente tem aqui, a gente só faz umas partidas com uma CPU, enquanto espera alguém entrar contra em outro lugar. Então mesmo jogando no fliperama aqui, mostra aqui, mano. Aqui embaixo, estou jogando no fliperama aqui na máquina do Tekken. Então, mesmo assim, só dá para jogar online. Então já entrou alguém aí, em algum ponto do Japão, alguém colocou aí a fichinha e vai entrar contra nós. Claro que eu não tenho prática nenhuma nessa máquina aqui. Eu vou tomar um cambau, vou tomar uma camassada aqui. É só para vocês terem uma ideia de como está o personagem mesmo. Vamos lá, então. O que vai vir? Vai vir um cara com uma rotinina. Isso daí é a nona? A noiva? Isso daí é a noiva do que o Bill faz isso. Vamos ver se a gente consegue jogar então com outro cara. Conectando aí, é. Isso daí é realmente online, minha gente. Os gráficos do jogo estão muito bonitos, estão muito legais mesmo. Ah, está o lixo. Aí a noiva assassina. Vamos lá jogar então. Olha os contos do maluco. Olha os contos do maluco. Olha os contos do maluco. O cara errou o especial ali. Eu não sei fazer os combos do Akuma. O cara sabe. Olha os contos do maluco. Até agora eu não consegui acertar o Shun Gokusatsu aqui nessa máquina. Não sei se estou fazendo errado ou o que. Olha os contos do maluco. Mesmo sendo o Tekken Tendo essa defasagem Eu vi que o Akuma é meio ruim de fazer combo Na verdade Comparação com os outros Dá pra jogar com ele que nem joga no Street Fighter É muito louco isso daqui É mó da hora o Akuma aqui no Tekken Chega até a ser uma heresia pra quem é fã da franquia Mas eu achei que foi da hora Vamos lá esperar o próximo oponente Aí o maluco pediu revanche Vamos lá contra ele de novo Pelo menos uma moeda aqui Ele tá dando dois créditos Então dá pra jogar bastante Mesmo perdendo Ah vá mano Lazareto me pegou nesse macetinho cretino aí Tá bom Calma Olha o cara aí Nossa que amada É que o cara não para de bater Eu não consigo defender dele É que o cara não para de bater É que eu quero correr É que eu quero correr Que macete mais porco, maluco. Tá louco? Já viram, né? Tá o Akuma só no soquinho ali. Perdi, perdi gostoso. Vamos lá procurar outro, nem vou. Era o filho jogando antes. É, ó a minha mulher falando que antes era o filho. Eu acho que era o filho jogando agora, amor. Porque ele ficou só num botãozinho ali e me ganhou. Vamos lá, agora é CPU aí. Enquanto tu acha outro, não vou querer lá descobrir meus macetes. Nem vou contrair ele de novo. Vai aí, New Challenger. Então vamos lá ver outro. Pior que eu ganhei D2 aqui nas partidas que eu joguei antes. Ganhei D2 antes e perdi pra um que tava com o Devil DIN. Realmente, você não sabe jogar a máquina aqui. É só camassada, né? Mas tá divertido. Pô, meu cara de novo. Vem o cara mesmo, meu cara de novo. Tô com azar aí. É, vamos lá. Aí o cara com soquinho. Eu não sei defender disso, mano. O que que é isso? Nossa, parei. Tá bom. Tá bom. Não era esse. Não. 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 Aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL